Música Música O meu povo gloria e feijão Quero ver que a futuro alta meia Um aceno de paz e de amor Tua história guardou em mente Com terrários de vivo amor Música O meu povo gloria e feijão Música 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 Para a glória da pátria ao Brasil Salve o tiro, seu nome é bandeira E meu povo, família e vencedor Quero ver que a futuro alcaneira No aceno de paz e amor No aceno de paz e amor